Fala meu povo, finalmente vai sair Panda Mendes, vai sair, eu queria só conversar com vocês o seguinte, ai lá vem a Cris querendo conversar com vocês, não é rápido, eu sento aqui pra conversar com ela e ela quer conversar com vocês, exato, eu entendo que todo mundo queira ver logo o vídeo, a gente também fica querendo ver logo o episódio pra poder gravar o vídeo, mas eu não arrumando meu cabelo, então eu tô arrumando agora enquanto eu falo, a gente também fica querendo ver logo o episódio e tudo, tipo da terça-feira a galera já começa, cadê o vídeo, cadê o vídeo, tipo hoje é sexta, eu sei que já tem um tempo que vocês estão esperando, mas o que acontece, como vocês sabem, alguns de vocês sabem, mas ninguém tem obrigação nenhuma de saber, por isso que eu repito sempre, a gente mora num sítio e aqui onde a gente mora até tem uma internet de cabo, mas ela é muito, muito, muito lenta, então a gente usa em emergência essa internet fixa e a gente trabalha de fato com 4G, do celular mesmo, a gente roteia o celular pra trabalhar sempre, pra fazer live, pra subir vídeo, pra assistir coisa na televisão, e todos os streamings oficiais, eles têm uma formatação de conteúdo que consome menos internet do que o normal, assim, eles não abusam muito, sabe, da banda de internet, pra gente ver algum conteúdo, mas quando a gente vai fazer download ou assistir online num site alternativo nas esquinas da internet, geralmente não tem essa tecnologia que diminui a qualidade de uma forma ainda com qualidade ao ponto da gente gastar menos internet, então a gente sempre tem que fazer escolhas do melhor horário pra assistir, ou melhor horário pra baixar, porque não pode bater com o horário que a gente tá trabalhando, porque se a gente começa a fazer download, a gente não pode trabalhar, a internet trava, então assim, é complicado pra gente, então eu vou pedir muita paciência, a gente quis fazer cobertura da terceira temporada de Quilínio, porque a gente realmente tá apaixonado pela série, É apaixonante demais, cara. Mas vai chegar sempre, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar preocupado, o vídeo vai chegar até sexta-feira, ele chega pra vocês, podem ficar tranquilos. Já fiquei sabendo que agora vai ter uma mudança, porque parece que vai passar na Austrália na sexta-feira, né, três dias antes, e aí talvez caia na internet antes também do que tava caindo, avisem pra gente lá no grupo de Killing Eve, o link vai tá aqui na descrição, avisa se realmente saiu, se vocês conseguiram assistir, porque talvez no fim de semana fique mais fácil da gente botar pra baixar, porque tem menos trabalho administrativo. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que tá dentro desse grupo de Killing Eve no Telegram, porque, cara, vocês realmente dão graça a semana, porque tem muita coisa legal rolando lá. Galera, bate papo muito. O papo que é batido lá, assim, eu paro de ouvir um pouco quando sai um episódio novo pra ver se eu não tomo spoiler. É. Mas sempre que eu falo... Mas eles são super respeitosos, eles mandam spoiler por áudio e tal. Isso. Então, assim, se você quiser entrar no grupo e não tomar spoiler, você está protegido. É. Porque é maravilhoso demais, cara. Bom, vamos comentar sobre este quinto episódio. O quê? Eu organizei aqui um jogo de imagens que conta a história de todo episódio, só pra gente ser pontual e depois a gente falar a nossa opinião. Ah, legal. Pode ser. Não é mais fácil? É mais fácil. Vamos lá, então. Estamos lá. Vilanel chega no vilarejo, no interior da Rússia. Mother Russia. Onde mora sua família, né, de berço, sua família original. Olha que legal. Isso aqui é o Instagram oficial lá de Killing Eve, né? E aí tem essas imagens em álbum, só que são imagens contínuas. Não fica bonito? Ah, maneiro. É tipo panorâmico. Maneiro. E aí ela chega lá e ela reencontra, na verdade, numa sequência... É, uma galera. De acontecimentos, os irmãos de um segundo casamento, né? Na verdade, o irmão, eu imagino, do segundo casamento da mãe. Isso. Mas o enteado e aí o marido atual da mãe, a namorada do enteado e o irmão dela mesmo. Ah, tá. Peraí. É que aquele mais velho que namora com a menina popular estranha... Ele é enteado. Ele é enteado, porque ele é mais velho, né? Não tem como ele ser irmão deles. Mas o pequenininho é filho dela, né? É verdade, tem um pequenininho. O pequenininho é irmão dela, de fato. Tá, essa é a cena que o irmão dela, que é o cestro... Gente, preciso abrir um parênteses. Eu fiquei apaixonada pela palavra cestra, de irmã, por conta da Helena... É irmã em russa. De Orphan Black, que ela era a irmã russa da Sarah, que era a principal, né? Do Clone Club Forever. E a Helena sempre chamava a Sarah de cestra. Ela falava cestra, I love you cestra, I miss you cestra. E ela ficava no cestra. Do you love me cestra. Era muito bonitinho. Quando o irmão dela chamava ela de cestra... Que ele olhou e falou... Oxana, nananã... Aí daqui a pouco ele... Cestra, eu... Não tô acreditando nisso. Tenho caso de amor com cestra. É só isso. E aí a Oxana fica bolada. Nossa, é. Aí ela começa a tentar conhecer... Tudo, tudo, né? Todo mundo. E é muito legal, porque ela vai evoluindo essa relação com todo mundo. Ela vai de pedaço em pedaço. Aí ela lida com o padrático. Quando ela tenta começar a conversar com ele, a mãe aparece. Aí fica travando ela. Com essa demônia. Nossa, a mãe dela, cara. Nossa, muito ruim. Deu pra entender que a vilanela tem até sentimentos. Depois de conhecer essa mãe aí. Ah, mas a mãe dela dá presentes. Cria momentos. Ah, mas ela é maluca que nem vilanela. Tem aquele momento em família que todo mundo canta Elton John. Vou te dizer que eu acho que essa família apareceu. E essa mãe, especificamente, apareceu. Pra gente continuar passando pano pra vilanela. Caraca, mas isso foi fanservice total. Não foi? Também achei. Aí tem o festival da colheita. Maravilhosa. Vilanela maravilhosa. Esse jogo aí da canequinha, então, que ela ficava assim, ó. Dançando com a barriguinha assim. Melhor momento da minha vida. E ela se divertiu assim, genuinamente. Genuinamente. Comemorou. Tipo, eu ganhei. Ela ganhou a parada do esterco, né? É. Lançamento de esterco maravilhosa. Aí, amor. Esse momentinho é muito família, assim. É muito do tipo, ela tá vendo a mãe dela destruir a cabeça de mais uma criança como destruiu a dela. Então, é, cara. Então, não podemos fazer com que isso aconteça. A mãe dela destruiu a cabeça de todo mundo. Aham. Mas aí, será que a culpa é da mãe dela? É, nesse momento aí, eu falei, ela vai matar a mãe. Tá sucesso. Sucesso no roteiro. Aí, todo mundo parece que ela tá bonequinha do amor. Ela vai e... Não é, né? Mas é aquela parada. A gente conhece já o estilo da vilanela. Aham. É muito doido, porque é genético esse estilo dela. Ela cria uma história, né? Exato. E no início, quando eles estão vendo o álbum de família. Quando a neta, ela, o irmão e a mãe vendo o álbum de família. E a mãe fala que quando ela era criança, ela gostava muito das roupas da mãe. E aí, a mãe fazia meio que umas fantasias pra ela, com as cortinas e toalhas e tudo mais. Então, ela era performática. A foto que tem no álbum é ela com maquiagem, toda performática, assim. Então, esse conceito de psicopatia dessa família vem teatralmente. E a vilanela constrói esse teatro no final do episódio pra matar a mãe. Não, ela constrói esse teatro pra matar qualquer pessoa. É, mas o da mãe é o melhor pra mim até agora. É. É muito bom. Ela bota a roupinha de mãe, tá lá cortando os tomatinhos. E aí, bota o chorinho e pede pra mãe limpar. E fala, você não é criança, mas eu queria ser. Eu queria me sentir como criança. Aí você fica, nossa, psicopata, vem com tudo nesse momento. Cadê aquele sangue psicopata subindo aqui na célula? E a mãe, tipo, ela tem uma cara. É. Ela não ri, ela fica séria. Ela, tipo, ela fica assim. E ela faz um negócio que eu não consigo fazer, que ela fecha um olho só assim, ó. Sabe? Ela tem um negócio de fechar. Eu não consigo, assim, distorcer o rosto todo. Mas ela faz naturalmente, assim, só um olho. Até eu não consigo. Meu rosto todo fica estranho. Mas ela faz belíssimamente isso. Então, se você consegue... Tá todo mundo tentando fechar um olho agora, tu sabe, né? Tente. Eu não consigo, assim, fazer assim com a boca e levantar os olhos também. Ah, é, a Cris abre a boca quando fecha um olho. É, eu não consigo. Não poderia ser psicopata. Eu consigo, eu consigo. Não, você fecha o outro, assim. Tem que ser sem abalar seu rosto. Sabe? Você tem que... Vai no espelho e olha, assim, pra você. Você tem que conseguir fechar um olho sem mexer a boca, o rosto, isso daqui, assim. Tem que ser só o olho, assim. Um movimento único do seu olho. Se você consegue, coloca nos comentários. Quero saber se você consegue. Mas é sem mexer o negócio. Sem mexer nada. Não abalou. Fora bolas. O olho é sozinho. O olho é... É, ele é, tipo, vida única, assim, que ele tem. Eu acho bizarríssimo quem consegue fazer isso. Mas a mãe dela consegue. Então, aí você comenta assim, eu sou bizarro, eu fecho só um olho. Isso, me diga. Me diga que eu quero saber com quem eu estou lidando. Mas... A vilanel... Não, ele foi quase como aqueles episódios de séries teens, assim, que é, tipo, tem... A história tá acontecendo. Foi um episódio especial. E aí tem, tipo, o episódio musical. Isso. Ou um episódio de Halloween. Isso. Ou um episódio de Natal. Ele é tipo isso pra mim, assim. Mas foi o episódio de Natal da... De Natal, não. O episódio da família de vilanel. É especial isso pra gente. E sabe qual é... Que dia que é celebrado hoje? Dia 15 de maio? Hã? Dia internacional da família. Parabéns. Mas o episódio não saiu hoje. Não saiu hoje. Mas a gente já assistiu hoje. Então, pra mim, tem tudo a ver. Mas a gente tá falando que tá comemorando com a família da vilanel, que é tudo psicopata. Mas eu gostei muito, assim, de entender um pouquinho da construção. Eles não aprofundaram muito. Eu achei esperto. Porque, deixando lacunas, a gente pode ter outros episódios especiais. Dependendo, eu acho, do retorno que eles tiverem sobre esse episódio, especificamente, talvez eles entrem em outras explicações dela. Do desenvolvimento dela, sabe? Do tipo, como era no orfanato? Existiram personagens que inspiraram essa psicopatia da vilanel no orfanato? O que aconteceu nesse tal incêndio? Porque o incêndio realmente aconteceu. Ela falou que foram dois andares de um incêndio só. Ela botou fogo no orfanato? Mas aí, tipo, o que que aconteceu? Sabe? Quem eram essas pessoas? O que que ela viveu ali? Pra onde ela foi depois? Tem outra parada também. Ela ficou traumatizada por causa da mãe. Aham. O irmão dela ficou traumatizado por causa da mãe. E ele tem várias paradas, vários gatilhos de raiva. Sim. E o irmãozinho dela também. Também tem. E não foi, ficou claro, se o pai dela de fato morreu. É, ninguém falou. Ninguém sabe do pai dela. Todo mundo fala que morreu. Mas também falavam dela que ela tinha morrido. É, falavam dela também, exato. Não é uma coisa que você pode acreditar. E a mãe fica triste, a mãe, tipo, desconversa. E ela fala, né, que o pai, ela conseguiria, ela conseguia manipular o pai. Aí ela fala, tipo, você conseguia manipular ele. E ele ia acabar me largando por conta de você. Tipo, a mãe tinha ciúme do amor que o pai tinha por ela. É. Isso é meio bizarro, assim. É. Isso é meio doido. E ela esqueceu da cara do pai, né? Ela não lembra. Isso, é muita jogada. É, é muito pra posso fazer qualquer coisa aqui pra te surpreender. Imagina se foi de fato o Constantino. Não, não espero que seja. Eu acho que não, mas tipo... É, mas seria muito doido se fosse. Seria muito doido. Ou se ela é filha do, sei lá, do presidente dos doze, sabe? Tipo, ela é filha do dono da instituição e ela nem sabe. Se ela descobre que o pai dela é o dono dos doze. É verdade. E foi ele que fez isso tudo com ela e ela não sabe. Nossa, que maluquice. Pra tirar da mãe. Porque a mãe era louca. A mãe dela ia acabar matando ela se ela não matasse a mãe. É. Ali era osso duro. Se o pai dela for dono dos doze, eu quero muito que ela seja herdeira dos doze. É, chupa mundo. Cara. Glanel herdeira. Então, tem uma parada que eles conversaram, que foi um mega alívio cômico, da Terra Plana. Ah, muito bom. A melhor conversa desses. Então, mas você percebeu que parece que a série te dá uma graça, mas tenta te confundir? Aham. Porque eles começam assim. Não, tipo, o homem não pousou na lua. São eles. Quem são eles? Ah, são poderosos, que comandam todas essas organizações de inteligência de todos os países. Não põe mais fixos na lista. Caraca, e a gente fica, tá, tô rindo aqui, mas tipo, eles estão falando coisas ali que tem na série. Sim. Que eles já comentaram na série. Sim, sim. Tipo, todo mundo, todas essas organizações, a própria, a própria Vila Nel falou. Tipo, ah, se a gente elevar o patamar de todo mundo, eu trabalho e você trabalha pra mesma galera. A gente tá trabalhando pra duas pessoas, sim. Então, realmente existe uma organização acima das organizações? Sim, sim. Tipo, alguém que está orquestrando as paradas. É, são os doze, que eu quero que seja muito do Paz de Vila Nel. É. Agora. Mas tiveram três diálogos que eles chamaram... Quantos apóstolos tinham? Doze, Mara. Eita, gente. Eu tenho três diálogos favoritos nesse episódio. O diálogo dela com eles, esse daí da loucura da Terra Plana. Gente, é loucura, não dá. É. Eu não consigo nem entrar nessa conversa. A gente ignora quem acredita. É, segundo ponto, a conversa que ela tem com o irmão, que o irmão dela é muito legal. Ele é legal genuinamente, assim, e ele é assustado. E a mãe provou pra ele, né, fez ele acreditar que ele era incapaz. Por isso que ele nunca tentou nada. O que foi isso? Ai, tá tendo um momento. Muito fofo. E a terceira conversa é ela com o irmãozinho, que é fã de Elton John, a melhor pessoa do mundo. É. E que eu acho que vai ser muito legal. Talvez isso daí volte em outros momentos e eu tô torcendo. Uma participação especial do Elton John. Do Elton John. Mas tô esperando muito, assim, por mais coisas. Eu espero que esse episódio tenha dado muito certo pra eles de retorno. Eu sei que cada temporada tem uma showrunner diferente, então as coisas mudam. A roteirista muda, tudo muda. E aí, enfim. Os interesses mudam e os direcionamentos mudam. Mas eu adorei esse episódio. Eu também. Quero emoldurá-lo. Comenta aí pra gente o que você achou desse episódio. Eu adorei dar um respiro daquelas investigações de 6 milhões de dólares e Kenny morreu e Carrie. Mas, pelo que vimos no teaser, próximo episódio tem mais disso. Isso. Tudo volta. Então, estamos aí ansiosos por mais um encontrinho entre elas. É, porque elas deram um beijo pra gente e depois ignoraram a gente, né? Exatamente. Estão fingindo demência real. Ninguém fala sobre isso. Beijos pra vocês e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.